Abertura Abertura Oi Miguel Abertura Oiii Oiii Miles E então o que tá fazendo? Eu tô fazendo pose Então não atrapalha Ah entendi Ah Ah, então, eu tava me perguntando se eu talvez podia, se eu talvez podia me juntar ao seu grupo? Não. Ah, qual é? Eu quero ser parte do Miranha Verso, Spider, Spider Verso, Yol, tá ligado? Não, Miles. Você não vai se juntar ao meu grupo. Ah, mas por quê? Eu sou o único meia-arei que não pode se juntar ao seu grupo? Não. Você e Tom Holland não podem se juntar ao meu grupo. Por que não? Porque vocês não são descolados. Ah, qual é? Eu sou muito descolado. Olha pra mim tanto que eu sou descolado. Não. Você é só um perdedor. E um nerd. E um quê? Um nerd. Ah, ok. Olha, só porque eu sou bom na escola e inteligente não significa que eu não posso ser descolado. Quer dizer, a Gwen é muito inteligente. Ela é muito inteligente. Ela tá no grupo de vocês. Sim, mas ela toca bateria. Isso faz ela legal. Ah, ok. Você toca bateria? Não. Então você não é legal. Desculpa. Você não tá bem-vindo. Ao meu grupo. Meu aranha-verso grupo. Meu Spider-Verse. Olha, deixa eu... Deixa eu juntar o seu grupo ao Spider-Verse. Eu prometo que eu vou ser bem legal. Não. Você não é bem-vindo. Sai daqui, Miles. Eu fui embora, então. Ok, Miles. Você pode se juntar ao grupo. Yeeey. É você, Homem-Aranha-verso. Aranha-verso. Spider-Verso. Eu posso fazer pose com você? Pode. Mas faz uma pose legal. Ok.